Fevereiro é o mês da maior manifestação popular do mundo, o carnaval. Época de festejar, viajar, mas o bom mesmo é voltar para casa em segurança. E a mensagem do mês é para o motociclista, para que não conte com a sorte e faça o que é certo enquanto estiver conduzindo. Jamais dê carona ao sono, ao álcool, às drogas, à imprudência e nem à distração. Lembre-se sempre de usar equipamentos de proteção como capacete e viseira em boas condições. Também equipe sua motocicleta com dispositivo protetor de pernas e antena corta-fios. E você, que tem um amigo motociclista, contribua conscientizando dos riscos de estar sobre duas rodas. E incentive seu amigo a tomar atitudes seguras, respeitar as leis de trânsito, conduzindo com responsabilidade e não excedendo os limites de velocidade. Seja o amigo da vez, escolha a vida. Nós somos responsáveis pelo trânsito e podemos fazer dele um ambiente mais seguro para todos. No trânsito, escolha a vida. Policiamento Rodoviário, 75 anos. Guardião das Rodovias desde 1948.